Você pega no cabelinho dela por trás Tem que tomar cuidado que é pra não machucar, que essas coisas machucam de vez em dia Aí, você chega um pouquinho mais perto dela E sem carinho, sem cuidado nenhum, você dá aquela juntada De novo, que eu gostei, juntada Aí você olha, vai do seu olho Aí você olha com os parceiros, que faz hora que tá preparado ali E fala assim, ó Parceiros, manda aquela pra nós no banheiro Aí você vai assim, ó Ai, 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 meu Deus do céu Ai, 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 ai Obrigado.